e existem medicamentos e existem medicamentos esses medicamentos aí que você tá falando que foi uma febre provavelmente foram algumas cápsulas que não são nem reconhecidas pela anvisa que realmente tinham feitos colaterais terríveis terríveis que a gente me dizia que me dava sudorese tremores que atacavam ansiedade que atacava depressão eu disse gente a pessoa vai ficar deprimida para ficar magra vale a pena e depois vai voltar tudo de novo é isso que eu acho que a pessoa tem que parar e pensar vale a pena também achar o mesmo eu tô magra mas eu tô depressiva eu não tenho ânimo para viver valeu a pena não valeu e tipo assim esse medicamento eu não não é que eu seja eu não sou contra a medicamento portanto que ele seja com orientação médica porque existe casos existe casos às vezes as pessoas estão um pouquinho acima do peso não quer fazer dieta não quer dizer a gente compra um remédio que uma cápsula não emagrece para começar a tomar aí depois vem o efeito rebote porque a partir do momento que você para de tomar o remédio você aumenta o dobro do que você perdeu então vira um ciclo vicioso ou seja não adiantou nada nada você vira um ciclo vicioso você aí você volta a tomar perde aí para engorda aí volta a tomar aí você tá quando você vai fazer o exame você tá com deficiência de ferro está com deficiência de zinco seu cabelo tá caindo sua unha tá quebrada sua pele tá ressecada não adiantou às vezes ficou realmente só magra mas e outra as pessoas estão tomando os medicamentos e não estão mudando a alimentação então não vai adiantar não porque assim existe a primeira coisa que faz quando quer emagrecer tirar a janta eu sinceramente não entendo essa lógica de tirar a janta até hoje eu não consigo entender já tentei eu acho que é isso que a gente pega na internet a gente leva para a realidade da vida porque realmente as pessoas acham que comer menos emagrece quando na verdade é o contrário ao contrário quanto mais você come só que coisas naturais e melhores quantidades né uma coisa equilibrada e aí assim tem pessoas que realmente tem muita dificuldade de perder peso muita mesmo e tem determinados problemas de saúde que dificultam mais ainda então aí é válido o uso de medicamento mas medicamentos que são medicamentos reconhecidos pela Anvisa que são medicamentos recomendados pelos médicos que mesmo assim você fazendo uso desses medicamentos se você não muda seu hábito de vida que é uma alimentação saudável atividade física eles não vão fazer o efeito vão emagrecer vão mas não vai fazer aquele efeito medicamento porque o medicamento ele é um auxílio enquanto você tá ali no processo de emagrecimento enquanto você tá no processo de reeducação alimentar ele vale auxiliar você vai perder peso e ele vai lhe ajudar mas se você não muda alimentação e você não faz atividade física não vai adiantar porque na hora que você parar você volta tudo agora sim eu sou a favor do uso de medicamentos sim em determinados casos e quando é orientação médica tá mas esses medicamentos aí que não são nem reconhecidos pela vez que o povo vende prometendo milagres e a pessoa começa a tomar sem nenhuma orientação eu mudo alimentação não faz a física eu sou realmente totalmente contra olha chegou aqui um relato aqui que eu tem uma opinião que isso